Bonemondi Eles se divertem juntos Correndo pelo campo afora Eles pulam e se abraçam E cantam sem demora A galinha é muito esperta E sabe contar até dez Ela ensina os feitinhos E os outros bichinhos que são freguês A galinha é muito feliz E gosta de compartilhar Ela dá os seus ovos Para quem quiser saborear A galinha é uma amiga Que quer te conhecer Venha brincar com ela E você vai se envolver Vamos cantar com a galinha Que mora na fazendinha Ela é muito animada E faz uma bagunça danada Ela tem muitos amigos Que vivem por lá também Tem o porco, o cavalo, o carneirinho E todos se dão bem Eles se divertem juntos Correndo pelo campo afora Eles pulam e se abraçam E cantam sem demora A galinha é muito esperta E sabe contar até dez Ela ensina os feitinhos E os outros bichinhos que são freguês A galinha é muito feliz E gosta de compartilhar Ela dá os seus ovos Para quem quiser saborear A galinha é uma amiga Que quer te conhecer Venha brincar com ela E você vai se envolver Bonemondi 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 Zimbabauê Zimbabauê Babaue Zimbabauê Babaue 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 Amarelo Tostado Com uma chama Marrom claro Na sávanada África 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 Andando Correndo No sul No deserto Do Sahara 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 Sáara Sahara Sáara Lúcia Zimbabauê Babaue Babaue Zimbabauê Babaue 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 Amarelo Tostado Com uma chama Marrom claro Na sávanada África 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 andando Correndo No sul No deserto Do Sahara Saara, Saara A grana girafa tem um pescoço grande Em pé dormindo por quase duas horas É só deitando no chão quando é seguro Então relaxa, atento e consciente Zimbabue, babaue, babaue Zimbabue, babaue, babaue Amarelo tostado com mancha marrom claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara A grana girafa tem um pescoço grande Seja no Quênia, Tanzânia ou Etiópia Ou na Naníbia ou Congo, na Somália Andando sempre em Sudão e Moçambique Zimbabue, babaue, babaue Zimbabue, babaue, babaue Amarelo tostado com mancha marrom claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Bonemonde De um lado para o outro balança a sua tromba Da esquerda pra direita balança a cabeça Mexe, 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 mexe as orelhas Grande rechuchudo com a tromba faz Um Olha, 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 vamos aprender Sobre o elefante, grande pra valer A gestação mais longa para um bebê Em 22 meses ele vai nascer Olha, 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 vamos aprender Sobre o elefante, grande pra valer Como eles dormem, vou querer saber Em pé ou deitado, ele vai dormir Olha, 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 vamos aprender Sobre o elefante, grande pra valer Com quatro joelhos pra poder andar Bem articulado, não dá pra pular De um lado para o outro balança a sua tromba Da esquerda pra direita balança a cabeça Mexe, 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 mexe as orelhas Grande rechuchudo com a tromba faz Um Bonemondi Uh, 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 uh Era um pombinho, engraçadinho Comia migalhas do meu pãozinho Ninguém podia jogar pipoca Porque o pombinho corria de volta Cuidando sempre dos seus ovinhos Indo e voltando daquele ninho Em poucos dias ia nascer Um filhotinho que ia crescer Mas eu olhava lá do portão E o pombinho andava no chão Mas eu olhava lá do portão Vendo o pombinho pegando o grão Era um pombinho, engraçadinho Comia migalhas do meu pãozinho Ninguém podia jogar pipoca Porque o pombinho corria de volta Cuidando sempre dos seus ovinhos Indo e voltando daquele ninho Em poucos dias ia nascer Um filhotinho que ia crescer Mas eu olhava lá do portão E o pombinho andava no chão Mas eu olhava lá do portão Vendo o pombinho pegando o grão No reino animal Tem os bichos certos Tem grande, tem pequeno, tem forte, tem esperto Tem leão que é o rei Mas também tem a leoa Que caça e cuida dos filhotes E não fica à toa Tem elefante que é pesado Mas também é inteligente Ele usa a tromba pra tudo Até pra escovar os dentes O macaco que é arteiro E gosta de fazer bagunça Ele pula de galho em galho E come muita fruta Tem girafa que é alta E tem o pescoço comprido Ela alcança as folhas do alto E tem o chifre escondido Tem zebra que é listrada E parece um cavalo Mas ela não é domesticada E vive em bando no mato Tem pinguim que é fofinho E vive no frio polar Ele desliza na neve E também nada no mar Tem baleia que é gigante E vive nas profundezas Ela solta um jato d'água E canta com delicadeza Cada bicho tem o seu valor E sua forma de viver Vamos cuidar da natureza E dos animais proteger A gatinha diz que tem sete vidas Mas que tal? É mentira da gatinha Ela tem é uma só A gatinha diz que tem um prato de macarrão É mentira da gatinha Ela só come ração A gatinha diz que tem um amigo lá na lua É mentira da gatinha Ela quer é aventura Ha ha ha, ha 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 Ela quer é aventura Ha ha ha, ha 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 Ela quer é aventura A gatinha diz que tem um colchão branco e dourado É mentira da gatinha Ela quer é confusão Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 Ela quer é confusão Ha ha ha, ha 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 Ela quer é confusão A gatinha diz que tem um rato de estimação É mentira da gatinha Ela está de gozação Ela está de gozação Ela está de gozação Eu canto alegre a vida marinha Planktons e algas Todos a balançar E você conhece o cavalo do mar Cavalo marinho já vem a nadar Do lado dos peixes a acompanhar Peixes e plantas e o caranguejo Todos lá no mar E o tubarão que chegou pra assustar Eu canto alegre a vida marinha Fossa das Marianas Um profundo lugar E você conhece os peixes que vivem lá Cavalo marinho já vem a nadar Do lado dos peixes a acompanhar Peixes e plantas e o caranguejo Todos lá no mar E o tubarão que chegou pra assustar Eu canto alegre a vida marinha A lua e o sol fazem ondas e marés E os peixinhos nos corais vão brincar Cavalo marinho já vem a nadar Do lado dos peixes a acompanhar Peixes e plantas e o caranguejo Todos lá no mar E o tubarão que chegou pra assustar O cachorro está latindo lá na frente do portão E o gato passeando pula um muro e cai no chão A galinha se assusta no quintal com seus pintinhos E o galo vem correndo defender seus filhotinhos O cachorro está latindo lá na frente do portão E o gato passeando pula um muro e cai no chão A galinha se assusta no quintal com seus pintinhos E o galo vem correndo defender seus filhotinhos Au, 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 miau, 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 miau Cocó, cocó, cupiu, cocó, cocó, ricó Bonemonde Era uma vaquinha sonhadora caminhar Andando pela estrada sem destino pra chegar Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca perambulante Vaca perambulante Vaca perambulante Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca perambulante Vaca perambulante Vaca perambulante Por uma fazenda bem distante devagar Olhando a natureza com vontade de cantar Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca perambulante Vaca perambulante Vaca perambulante Vaca perambulante Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca perambulante Vaca perambulante Vaca perambulante Vaca perambulante Quantos passarinhos diferentes a voar O som da liberdade você pode escutar Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca , olha a vaca perambulante Vaca perambulante Olha a vaca, olha a vaca, olha a vaca perambulante Vaca perambulante, vaca perambulante Acorda cedinho com o galo cantando A vaquinha, o bezerro que já tá mamando Olha as galinhas com os cantinhos secando E os porquinhos já estão bagunçando Viver no campo é muito legal Viver no campo, qualidade total Viver no campo é muito legal Viver no campo, eu amo demais Eu jogo o milho e lá vem o ganso O cavalo e o potrinho que estão brincando Beijo as ovelhas em seu bumbum andando E os cachorros estão me acompanhando Viver no campo é muito legal Viver no campo, qualidade total Viver no campo é muito legal Viver no campo, eu amo demais